Fala, galera! Beleza? Bom, gente, deixa eu falar pra vocês um recadinho muito importante, tá? Que é muito importante pra mim aqui no canal. Não sei se vocês acompanharam, mas no ano passado o canal foi hackeado e o YouTube não deu a mínima, né? Demorou muito pra recuperar o canal e depois que recuperou, a entrega dos vídeos foi quase que completamente cortada. A gente tá com 440 mil inscritos, quase 30 mil pessoas assinalando o sininho pra receber as notificações e o YouTube entregando pra, no máximo, 3 mil pessoas os vídeos, 3.500 pessoas. Então o YouTube, aparentemente, quer derrubar o nosso canal. Não vamos deixar, mano. Eu queria pedir esse favor pra vocês. Quem é inscrito no canal, se re-inscreva no canal pra receber as notificações. Agora nós temos vídeos todos os dias aqui no canal. Sete dias por semana, de segunda a segunda, tá? Então se re-inscrevam no canal e quem não é inscrito, se inscreve, mano. Bem-vindos ao Papo de Biólogo. Aqui tem React e aqui tem Viagens pelo Mundo Atrás de Vida Selvagem, fazendo um pouco de educação ambiental e mostrando toda essa bicharada pra vocês, tá? E não esqueçam de deixar o like e comentar. Quando vocês comentam num vídeo, a plataforma identifica automaticamente que você tá interagindo com o canal. Consequentemente, você quer receber os vídeos desse canal e a entrega dos vídeos vai ser feita pra vocês, tá bom? Então esse é meu recadinho. Desculpa tomar tanto tempo de vocês no começo do react aqui. Vamos lá então, chat. Vocês que mandaram, hein? Então vai esse mesmo? Então vai, mano. Vambora, mano. 10 animais mais venenosos do mundo, é isso? Do canal Sabia Dessa. Vamos ver, mano. Esse canal é bem menor que o do Jeanzinho, hein, mano? Vamos ver as informações, né? Como que elas vão estar. Vamos lá, mano. Animais venenosos. Mais venenosos do mundo. Animais venenosos. Animais venenosos. Da hora, mano. Gostei já da silhueta ali da... Esses, com certeza, você vai querer bem longe da sua casa. Embora nós, seres humanos, possamos nos gabar de sermos os seres mais inteligentes e desenvolvidos do planeta, quando o assunto é tamanho, velocidade, força e perigo, a coisa muda de figura. Porque comparados com outras espécies que vivem no nosso planeta, somos um ser frágil. Verdade, hein? Da hora esse começo, hein? Isso é verdade. A gente só conquistou essa porra toda aqui, mano. Só dominamos tudo na Terra aqui e hoje a gente destrói, né? Por conta disso aqui, ó. Por conta que a gente é muito racional, né? A gente conseguiu se adaptar de uma forma muito louca por conta disso. Porque a gente pensa muito mais que os outros animais. A gente tem um raciocínio muito diferente dos bichos, né? A gente é muito mais racional que os animais, de todas as maneiras. A gente conseguiu aprender a utilizar o fogo pra se proteger do frio, pra usar como fonte de iluminação dentro de locais escuros, pra poder não comer mais nenhum tipo de alimento cru e pegar doenças. Enfim, a gente aprendeu a fazer agricultura, a gente aprendeu a conviver em sociedade, né? A gente foi evoluindo desde os primeiros hominídeos e a situação era bem diferente, né? Eles eram uns loucão, né, mano? Eles eram uns... Fazendo qualquer coisa no meio da natureza, né? Hoje, a gente já no Homo Sapiens, né? A gente já, aliás, antes, né? Mas a gente já desenvolveu algumas coisas mais racionais, umas adaptações mais legais, né? Mas é graças a isso que a gente domina essa porra toda aqui. Porque se não fosse isso aqui, ó, correr... A gente não corre, mano. A gente não chega nem perto de correr. Perto de um bicho que é adaptado a correr, né? Que tem toda a anatomia do corpo pronta pra correr. Nadar e tem que fazer natação desde criança, porque senão é uma balela, né, mano? Tem gente que é adulta e não consegue nadar, tem medo de água. Naturalmente, a gente tem medo de água, né? A gente tem medo de altura, naturalmente. Tô falando da galera loucona que pula de paraquedas, que é outras brisas, é outras brisas. Mas a gente tem medo dessas paradas. Nós não somos adaptados. Não tem asa pra voar, não tem nadadeira pra nadar, membrana interdigital, nem nada. A gente não tem nenhuma perna da hora pra correr mesmo. A gente tem umas perninhas, né, mano? E corre meio blá, meio pra cá, meio pra lá, né? Então, em comparação a qualquer outro animal, a gente é muito frágil. A gente não tem peçonha se largar. Se me largar pelo lado da floresta pra eu me defender contra qualquer animal, eu apanho no macaco prego. Se o macaco prego me pegar, eu dou uma surra. Então, qualquer bicho, irmão. A gente se fode em relação ao bicho. Então, a gente é mesmo muito frágil. Da hora esse começo, hein? Da hora esse começo, hein? Que basta apenas uma picada ou uma mordida de certas espécies... Que isso é um conos? ...para nos levar ao óbito. E dependendo de qual espécie estamos formando... É um conos, é um conos, conos famoso. Ele deve mostrar no vídeo, hein? Será? Será? Pra quem não conhece, é o Cônus. Um dos moluscos mais pica-grossa, mano. Que existe no planeta, assim. Esse bicho é bem venenoso. Seu veneno pode ser capaz de matar centenas de seres humanos ao mesmo tempo. E são essas... Isso aí eu não curto também, tá? Esses vídeos aqui rolam demais na internet, né? Ah, Besouro Chifre contra Escorpião. Não sei o quê. Aqui, ó. Latrodectus Mactans, Viúva Negra contra... Esse aqui é um Deathstalker, será? Contra o Deathstalker. Parece o Deathstalker, que é aquele escorpião da Palestina, né? Que é venenosaço. Acho que é o top 1 dos escorpiões do mundo, né? Mas a galera faz esses vídeos colocando os bichos pra brigar, velho, um com o outro. Pra ver quem que esse sobra sai. Vai tomar no cu, irmão. Vai levar você brigar, mano. Bota tua mãozinha e fica assim, ó. Tem que ter que ter, tem que ter que ter no bicho, mano. Vai botar dois bichos pra ver quem que se mata. Que ideia de merda. Aí, o que será que aconteceria se enfrentasse uma aranha viúva negra com o escorpião? Vai tomar no teu cu, irmão. Vai te fuder, meu. Não interessa o que aconteceria. Se eles não se encontram, é porque não é pra eles se enfrentarem. É um bando de idiotas, isso é maus-trados a animais, mano. Asiático, filha da puta. Tem vários canais asiáticos que fazem isso. Inclusive, tem uma asiática que tá sendo punida do YouTube ou tá tendo um baixo assinado porque ela grava vídeo comendo animal vivo. Vai te fuder. Eu como carne, não sou um grande apreciador de carne, mas... Porra, velho, comer vivo aí... Ah, mas tu come carne, seu hipócrita. Eu sou hipócrita mesmo, vai... É isso, eu sou hipócrita. Mas não vou comer o bicho vivo. Vou ficar comendo o bicho vivo, irmão. Vou viver o bicho vivo. Chupar o polvo vivo. Vai te fuder, irmão. Eu não tenho esse nível de frieza e crueldade, irmão. Eu sou hipócrita e como carne, sim. Não sou um biólogo vegetariano. E, aliás, você que fala, ah, ela tem que ser vegetariana. Vai tomar no teu cu também. As espécies de animais letais que conheceremos neste vídeo de hoje. Pessoal, confiram a... Coitada da Latrodectas. Foi de base, né, mano? Puta merda. Agora, neste vídeo, os 10 animais mais venenosos do mundo. Então, já deixe seu like no começo do vídeo e vamos nessa. Vamos lá, mano. Vamos lá, vamos lá. Se falar merda, vai tirar o like. Eu não vou dar deslike porque eu não sou essa galera que fica dando deslike no vídeo dos outros. Entendeu? Você, ah, você não gosta do vídeo? Então, não assiste o vídeo, irmão. Tá ligado? Ou vai lá, tem um erro no vídeo? Vai lá e comenta no vídeo. Olha, se as informações estão erradas. Igual a gente poderia ter feito um pergaminho para o canal do Jean. Poderia ter feito um pergaminho, né, de erros. Mas tá bom. Mas a gente não vai lá dar deslike, né, mano? Porra, velho. Esse bichinho é bonitinho, né, mano? Olha a boquinha dele, olha o beijolinho dele. Aí, peixinho bonitinho, né, mano? Pena que é um dos peixes mais venenosos do mundo mesmo, né? O que que rola que é legal de saber sobre o baiacu é que a gente não tá falando de um peixe peçonhento, embora existam peixes peçonhentos, tá? Lembra que a gente falou disso, mano? Peçonhento, todo animal que tem veneno, inoculo o veneno. Só venenoso, bicho que não tem como inocular, mas de alguma forma retém essa toxina e pode te envenenar. Tá ligado? O baiacu é a mesma coisa. Ele tem uma parte específica do corpo dele que se você ingerir, se você comer, você é envenenado. A toxina é fortíssima. Inclusive, tem uma galera lá, uns asiáticos, que a galera come, come o... Mano, sashimi de... Sashimi de radioativo, irmão. Sashimi de... O negócio é louco. Isso aí é... Você chamar a sogra em casa e falar, Sogrinha... Caralho, sogra é um cachorro? Sogrinha... Fiz um sashimizinho aqui pra senhora. A senhora quer dar uma beliscada? O bagulho é gringo, gringo. Tu vai... Daqui, ó, você vai se sentir voando. Direto pros braços de Deus. Nada a ver, né? Nada a ver. Desculpa, Dona Cirline. Pelo amor de Deus, mano. Que isso, mano. Brincadeira, brincadeira, sogra. Pelo amor de Deus. Jamais ofereceriam sashimi de baiacuzinho pra senhora. Asfixia causada pela paralisia dos músculos do diafragma. Apesar disso, o baiacu é um peixe muito usado na culinária japonesa e na culinária chinesa. Os caras fazem sashimi de baiacu, irmão. Agora, a pergunta que fica... Seja preparado corretamente pelo chefe de cozinha, sua toxina pode levar a uma intoxicação alimentar ou até mesmo a morte da pessoa que estiver com... É pra vocês se fuderem mesmo que come essa merda. Por que que não vai comer um atumzinho, uma manjubinha, vai comer um peixe que não pode comer seu cu? Por que que tem que comer, velho, o peixe venenoso? O que que é a apreciação é essa? Essa galera tem isso, né, velho? Os caras comem baleia, irmão. Os caras comem polvo vivo. Os caras comem macaco. Não sei se já viram, eu nem vou falar, é mó pesado. Mas enfim, os caras comem umas paradas absurdas, mano. Vamos se fuder, irmão. Os caras comem cachorro. Eu sou hipócrita assim, mano. Não vou comer cachorro nunca na minha vida, mano. Nunca vou comer cachorro. Vai te fuder se você come cachorro, irmão. Essa é a verdade. Se tu come cachorro... Se tu come cachorro, come um baiacu depois. Se tu come um cachorro, come um baiacu. Desculpa, mano. Eu sei que a cavaca, o boi também tem essa... Porra, eu sei. Eu sei que é hipócrita, tá bom? Eu sei. Mas porra, comer cachorro é... Ai, mano. Se eu ver o bicho morrendo, eu já não como, irmão. Eu já não gosto de dar tenebre para os guecos, mano. Você é louco. Imagina comer um baf, mano. Ai, mano. É muita hipocrisia nesse canal. É muita hipocrisia. Esses biólogos que não são vegetarianos merecem perder o direito de serem biólogos, né? Já pensou, mano? Ah, se você pensar isso, você já sabe, né? Vai tomar no teu... Por isso, somente chefes de cozinha, licenciados e autorizados podem preparar esse tipo de iguaria. Porra, o peixinho é bonitinho, mano. Número 9. Escorpião Deathstalk. Olha ele aí, mano. O Deathstalker. Eu acho que é o mesmo no começo do vídeo, né? Encontrado em regiões do Oriente Médio e da África do Norte... O bicho da Palestina. O escorpião Deathstalk, ou escorpião amarelo israelense, está entre as criaturas mais perigosas de sua espécie. Sua agressividade e seu poderoso veneno podem ser suficientes para matar um ser humano adulto. Bom, informações corretas aí, tá? Aliás, mandando muito, hein, mano? Sabia dessa, né? Até agora, pelo menos, tudo ó... Dando 12 a 0 no nosso amigão, né, mano? Do outro vídeo lá que poderia ter dado uma pesquisada melhor nas informações. A gente tem que concordar, né? Mas, real, tá? Uma coisa curiosa é que existem escorpiões muito venenosos mesmo, muito tóxicos, né? Esses bichos têm uma toxina muito poderosa. Porém, isso se repercute, por conta de lenda e crendice popular, em várias espécies de escorpião. Mas, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem, vamos dizer, de gênero perigoso mesmo, a gente tem os títios, né? Cerrulatos, baiense, obscuros, enfim, vários. E esses bichos, eles só são perigosos de fato, a toxina desses bichos só é perigosa de fato, inclusive nos escorpiões, né? No geral. Pra criança, muito nova, pra idoso, porque tem um sistema imunológico muito diferente do nosso, não é tão forte, né? Não é... Eu já tô na, mano, na meia, né, mano? Vou fazer 30 esse ano, então daqui a pouquinho uma picadinha de escorpião já pode me fuder, né? Mas, por enquanto, ainda não é segue firme, né? Mas, pra galera da meia-idade aí, a gente é mais forte pra combater a toxina, o corpo tá mais preparado. Agora, pra criancinha e idoso, é um BO, tá? Muito difícil um acidente fatal com escorpião, muito difícil. Ou até mesmo colocar sua vítima em um estágio de coma rapidamente. Em geral, escorpiões dessa espécie podem chegar a medir até 13 centímetros. Embora sua picada... E tem uns grandões no mundo, hein, mano? Pandinos Imperator, que já gravamos no canal, velho. Bitella, que eu acho que é o segundo maior do mundo. O primeiro é o heterômetro Swammerdame, não sei se mudou a nomenclatura, que ciência é cheia disso, né? Ah, e a gente mudou. O sabo gururu era bufo, não sei o que lá. Marina agora virou rinela, porque agora... Mano, vamos fazer um... Vamos parar de ficar mudando o nome dos bichos, porra. Vamos fazer um trabalho que beneficia os animais e beneficia nós também de alguma maneira. Vamos parar de ficar tretando por nominho de bicho. Eu já tô como, velho? Eu já tô pra dar... Eu tô pra dar facada, mano. Facada em cientista, velho. Se a picada não seja letal o suficiente para vítimas adultas saudáveis, ela pode se tornar fatal para vítimas idosas, crianças ou pessoas adultas que se encontram debilitadas. É isso, é isso que a gente falou, né? Pra crianças idosas ou então alguém que já tá com a saúde debilitada, é mais fácil de acontecer algo fatal, né, na picada. Mas muito difícil se não tiver assim, se for uma pessoa saudável, né? Os sintomas mais comuns de pessoas que foram vítimas de sua picada são intensas dores, paralisia e desmaios. Número 8. Scorpaina plumiere. Peixe-pedra. Pedra-peixe, pra quem... Pros íntimos, né, mano? Se não é um peixe, parece uma pedra. Peixe-pedra. Olha a camuflagem desse bicho, mano. Contado em águas rápidas. Você não consegue nem ver onde que é o peixe, onde que é o olho, onde que é a nadadeira, mas eu mostro pra vocês, ó, olhos, aqui, ó, boca, ainda tá com uma boca assim, ó, de brabão aqui, ó, boquinha pra cima, tão vendo? Tudo isso aqui, ó, a camuflagem que imetiza uma rocha, né, marinha, um pedaço de coral. Aí aqui, nadadeiras, ó, as nadadeiras aqui, ó, as peitorais, tão vendo? E aqui em cima, onde fica localizado seu veneno, na dorsal, onde ele tem um, vamos dizer, uns espinhos, né, vamos dizer assim, pra vocês entenderem, ele tem como se fosse uma ventosinha assim, ó, que cobrem vários espinhos, né, vários ferrões. Aí quando você pisa nele ou bota a mão nele que você vai lá, mergulhadorzão, acontece com o mergulhador isso. E é feio o acidente com esse bicho, hein, mano? Tóxina é braba, muita dor e ainda traz outras complicações. Apoia a mão nele assim, ó, ele levanta essa, como um espinossauro, manja? Levanta a parte de cima, a nadadeira dorsal e aí, ó, envenenamento, né, papai? Oito. Peixe-pedra. Lindo, né? Ele é lindo, né, Chate? Entrado em águas rasas, corais e... Cadê ele, mano? O cara fez isso aqui e o cara meteu o louco. Filmou um pedaço de areia no mar e falou que era o peixe-pedra, só... Ah, não tem muita imagem? Vamos usar essa aqui, dá pra confundir. ...cochas das regiões costeiras do Oceano Pacífico do... Ah, ele tava ali, ó, mano, bem pequenininho. ...oceano Índico. O peixe-pedra está na lista das criaturas mais perigosas que vivem no mar e é considerado o peixe mais venenoso do mundo. E mais parado e tranquilão também, né, um bicho muito de boa, de verdade, bicho muito, muito... Passa o dia inteiro imitando uma pedra. Imagina a tua vida imitando uma pedra o dia inteiro. É louco, né? É o peixe mais paciente também, deve ser um dos peixes mais pacientes do mundo. Por resultar em uma das piores dores que um ser humano pode experimentar durante sua vida. A terrível toxina liberada por ele é tão forte que causa um efeito paralisante na vítima, além de choques e a necrose do tecido afetado. A dor causada pelo seu veneno pode durar horas e é tão intensa que muitas das vítimas preferiram que o membro do corpo atingido fosse amputado. Isso é comum também. Bicho que tem toxina muito voltada a causar dor, como é o caso do peixe-pedra, do peixe-leão, mas em menos intensidade, né? Menas? Em menos, chat, intensidade? Menos intensidade, né? Mas isso eu já me perdi, o que eu tava falando? O que é isso, mano? O que é isso? Mas, como que era? Ah, lembrei, mano, esses animais que causam dor muito intensa na toxina, né? Como a paraponeira clavata, a formiga da tucandira, a tucandira, a tucainara, que é aquela formiga do ritual das luvas no Satere Mauê que a gente fez em 2016. Tem vídeo no canal, um dos maiores vídeos do canal. Tem mais de um milhão, né? Que é o Fui Parar no Hospital, acho que chama. Enfim, peixe-pedra, esses animais, quando você sente essa dor tão intensa causada por essas toxinas, é normal nos acidentes você solicitar amigavelmente à doutora ou ao doutor a leve amputação do seu membro. Inclusive, eu, foi uma das minhas sugestões, né? Que eu queria, mas eu sugeri. Eu falei, doutora, ela demorava pra passar, ela falou 24 horas. Falei, a senhora já pensou em... A senhora já... A senhora já brincou com serrote? Então, são coisas que a gente pensa mesmo. É muita dor, né, velho? Eu tenho sentido essa dor terrível. É insano, insano. A doença morfina é capaz de anestesiar essa dor. E isso pode acontecer mesmo, tá? Eu tomei três doses de morfina e tramal na veia no dia do ritual da Tocandeira no hospital, porque, desculpa, mano, eu não fiquei na aldeia, né? Até pensei, ah, vou ficar na aldeia e aguentar. Manda aí que eu vou aguentar esse ritual aqui, vou vivenciar isso aqui. Amanhã eu volto, mano, como um guerreiro pra casa. Terminei o ritual e em cinco minutos eu tava chorando e pedindo pra ir pro hospital. Você quer, né? Enfim, então dói muito, mano, é muito intenso. E as doses de morfina não funcionaram também. O que acontece é que o veneno foi sendo expulso, foi sendo eliminado do meu corpo com o tempo. E a Tocandeira é considerada a pior dor do mundo em questão de ferroada de insetos, né? Isso classificado pelo Justin Schmidt Pain Index, que é um livro de um entomólogo, Justin Schmidt, né, famoso, que classifica de acordo com o nível de dor as ferroadas dos insetos do mundo, ela é a top 1. Mas dura 24 horas e ela vai saindo aos poucos mesmo, não tem muito o que fazer pra amenizar essa dor. Fiquei mauzinho, mano. Que é tão intensa que pode causar até desmaios na vítima. Caso não tratada rapidamente, a toxina liberada pode levar o óbito da vítima. Entretanto, o peixe pedra em si... Olha que bicho louco, meu irmão do céu. Meu irmão parece uma caveira essa parte aqui, ó. Não parece? Uma caveirinha, mano, e aí que tá putaço aqui. Olha o olhinho dele aqui, a boquinha desse. Esse bicho é muito esquisito. Você vai ficar entre nós, é lindo porque, ah, você é pior, o garoto é tudo lindo, né? Mas, porra, bicho feio da porra, irmão. Se não tem uma natureza violenta contra seres humanos. Olha isso, isso parece que... Não consigo falar, não consigo falar. Não sei o que parece que aconteceu com esse peixe. Sabe o que parece? Parece que esse peixe era uma bexiga, pô. E alguém fez assim, ó. Nada a ver isso que eu ia falar. Não vai falar com alguém de show e aí ele... Nada a ver, nada a ver. Vamos pro que importa, né? Vamos pro vídeo chat, vamos pro vídeo. O tema está na sua incrível aparência, que o torna ainda mais letal. Olha a camuflagem desse bicho, mano. Olha a camuflagem desse bicho, ó. Ele consegue ser muito parecido. Toda vez que eu pauso a cena, vira uma batata, né? Mas ele consegue ser facilmente confundido com a rocha, com os corais, né? E passar despercebidos por olhos menos atentos. O que, na maioria das vezes, acaba resultando na vítima pisando nele e sendo afetada por sua toxina. E essa estratégia não é pra intoxicar os outros, não. Pra meter o veneninho na mãozinha dos curiosos, não é. Essa estratégia de ficar parado e parecer uma pedra é simplesmente uma estratégia de caça desse animal. Uma camuflagem de caça. Então esse bicho, ele fica parado. Vocês viram? Enterrado aqui, ó. Acaba resultando... Não, mano, eu nem voltei o suficiente. Percebidos por olhos menos atentos. Aí ele vem, engole o peixinho. O que que acontece? Ele fica parado esperando o peixe passar. Ele ser parecido com uma rocha faz com que o animal não veja muito bem ele, né? Não são todos animais que têm uma visão excelente, né? E aí os bichos ficam meio confusos. A gente consegue ver, irmão. A gente tá olhando ali e você vê de cima. Muitas vezes você não vê ele. Então a gente fala, tem um peixe de pedra nesse recinto. Tudo tá fudido. Se o recinto tiver mais de um metro, tudo tá fudido pra ver, né? E aí o peixinho passa despercebido, então ele vem e surpreende o animal. É um predador oportunista, que a gente chama. A maioria das vezes acaba resultando na vítima pisando nele e sendo afetada por sua toxina.